E o clima na Prefeitura de Guararapes é de apreensão. É que o futuro de 15 funcionários comissionados, entre eles os diretores de setores, é incerto. O assunto, inclusive, é alvo de uma liminar da justiça. Bom, a queda de braço entre Prefeitura e Câmara de Vereadores aumentou depois que os parlamentares não aprovaram um projeto de lei que mudaria o regime de contratação de comissionados e funcionários públicos. A decisão da Câmara de Vereadores jogou um banho de água fria na Prefeitura de Guararapes. A expectativa era de que a aprovação do projeto pudesse resolver o problema apontado pelo Ministério Público em relação à nomeação de cargos comissionados. Segundo a promotoria, alguns desses postos ocupados por indicados políticos deveriam ser de responsabilidade de funcionários técnicos concursados. O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a irregularidade e expediu uma liminar impedindo que a prática continue. Eu comecei a ver, por exemplo, para essa tuba, tem o meio ambiente e mais dois assessores, todos em comissões. Andradina, mesma situação, um secretário também do meio ambiente e mais duas diretoria em comissão. Eu aqui só tenho um cargo, entendeu? Mas se tiver que mudar, nós vamos mudar, vamos adequar a lei, fazer o quê? Apesar de eliminar se referir somente a três dos 15 funcionários de comissão, a Prefeitura alega que só será possível atender a determinação com a mudança do regime de contratação de todos eles, o que também impactaria nos 934 funcionários públicos do município. Se nada for resolvido, a Prefeitura acredita que não terá outra saída a não ser a exoneração dos comissionados. É claro que aí vai causar um impacto muito grande no município. Como é que você trabalha sem ter o pessoal na direção? O Poder Executivo alega que o assunto começou a ser discutido com a Câmara em novembro do ano passado. Mas os vereadores só votaram o projeto ontem à noite. Por oito votos a zero, a proposta de transformar a contratação dos seletistas para estatutários não passou adiante. A mudança de regime já foi aderida por outros municípios do Noroeste Paulista. Mas para os vereadores da Câmara Municipal de Guararapes, o assunto na cidade ainda é inoportuno. Não ficou claro o que estava constando no estatuto, se isso ia ser benéfico ou não. E essa dúvida, eu acho que levou o funcionalismo a se unir pela rejeição do projeto. E eu acho que os vereadores, eles acataram, graças a Deus, a opinião do funcionalismo. O vereador diz ainda que a oposição só vai aceitar a proposta quando o assunto voltar à tona por meio de uma decisão da Justiça. Enquanto não for definido isso pelo STF, a Prefeitura não poderia obrigar o funcionário a migrar do regime seletista para o regime estatutário. O que eu particularmente sugeri, que fosse opcional. Não precisamos atualmente se preocupar. Acho que a partir do momento que vier uma determinação, aí a Justiça vai dar tempo hábil para o prefeito ver o que pode ser feito, qual a lei que vai mandar para a Câmara. E assim, a gente estudar com a maior cautela possível.